MÚSICA Essa palestinativa, Casa do Povo, hoje, o Parlamento Gaúcho, com o Te Mostra Rio Grande, o João Gabriel, hoje, do Parque Termal Amsterdã, recebendo muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela tua história, pelo teu destaque como empresário, como produto. Mas é boa isso, né, João? É muito bom, né, a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho e a gente vem agradecer aí a toda a equipe que também trabalhou junto conosco, né? Nós fizemos um belo trabalho, iniciamos já as operações, o Parque Termal, e esse momento, para todos nós santanenses e riverenses da fronteira Paz, é um momento importante, porque a gente consegue levar... O Mercosul? Exatamente, é uma cidade símbolo do Mercosul, né? E a gente consegue elevar a nossa cidade para todo o Rio Grande do Sul, né? Surgiu com a prospecção de água termal na nossa região, e a gente já trabalha com um turismo forte de compras, né? Então, nós conseguimos prospectar a água termal e trazer bem-estar e saúde, hoje, para o santanense, riverense e para toda a comunidade do Rio Grande do Sul, né? Tem chance de um cassino lá? Olha, tem chance, sim, é livramento em uma das contempladas, e creio que, futuramente, a gente pode ter um... Se os brasileiros levarem dinheiro para o Uruguai, para a Argentina, deixa aqui no Brasil? Já deixa aqui, claro, exatamente, né? Tem muitos tributos, gerando incertão social e, principalmente, movimentando a economia? Não, exatamente, até as lojas francas do lado brasileiro, brevemente, já serão novas lojas, então, tanto do lado Uruguai, tanto do lado brasileiro, nós vamos ter um turismo de compras forte, né? Tanto o gaúcho brasileiro, o estrangeiro pode comprar também, né? Fala sobre a infraestrutura do parque termal. Hoje, nós estamos com o parque indoor, funcionando, faz 120 dias, e agora, dia 23 de dezembro, inauguramos as piscinas de onda, Rio Lento e uma grande piscina infantil, né? Uma Disney? É, quase uma Disney, né? Disney dos gaúchos aqui, isso. E como é que faz para as pessoas terem acesso? É só por excursão? É física? Não, a gente tem tanto a venda na bilheteria, via site, via online, atendemos grupos, pessoas. O nosso produto, ele é um produto para o ano inteiro, né? A gente consegue atender tanto no dia de chuva, no inverno, no verão, e para toda a família. É um ambiente familiar. É muita estação. É muita estação, exatamente, né? Quantos colaboradores? Hoje, estamos com 110 colaboradores, desde a parte da equipe de obras, que ainda segue as obras, né? A gente não vai parar de construir. E também a gente tem a equipe comercial, parte da operação do parque. E quanto tempo vocês já estão operando? 120 dias. E qual é a perspectiva? Está sentindo perspectiva boa? Ou está ainda aguardando que o Brasil volte a retomar a economia? Olha, a gente não pode se queixar. A gente está indo super bem. A gente está tendo um aumento de 15% a 20% todo mês, né? Então, é um produto novo para a cidade, é um produto novo para a metade sul, que não tem esse produto, essa opção. O perfil do cliente? O perfil do cliente hoje é família, né? A melhor idade está adorando o parque, porque a gente tem uma bela estrutura fechada, mais de 4 mil metros quadrados. E também temos outros produtos de bem-estar e saúde, né? Com novidade agora, banho de imersão, tem uma sala de controle de estresse... Muito terapêutico também? Muito terapêutico também. Deixa eu te falar, e relaxa, estresse, tudo funciona lá? Funciona. E, por exemplo, assim, quanto tempo as pessoas ficam? Um dia, dois? Como é que funciona? Olha, geralmente o pessoal está ficando de dois a três dias, né? Exato. Para aproveitar bem. Porque os filhos também aproveitam bem, a gente tem um grande espaço de kids, né? Então, isso facilita. Os pais ficam descansando nos banhos de imersão, nas hidromassagens, nas piscinas, e as crescidas ficam nos divertindo, exatamente. Bom, no lazer daí. Eu conversei aqui com o João Gabriel. João Gabriel, que sirvam as façanhas do Parque Thermal Amsterdam, de modelador da terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo reconhecimento. Esse reconhecimento eu levo para toda a nossa equipe, mais de 110 colaboradores. E a gente só tem a agradecer o Grupo RBS por ter feito essa homenagem para... Não só para o João Gabriel, mas sim para toda a cidade de Santana Livramento. Todas as pessoas que fazem acontecer. Obrigado. Muito obrigado. So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost